O anúncio dos três novos secretários de governo foi realizado na Câmara de Vereadores de Pato Branco pelo prefeito eleito Robson Cantu, Cláudio Miller na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Marinês Boff e Gerhardt na Secretaria da Mulher que será criada e Gilles Balbinotti na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. É um momento de felicidade de ver pessoas tão importantes aceitando um cargo tão significativo para a nossa grande administração. Cláudio Miller, anunciado como secretário de Desenvolvimento Econômico, é graduado em Publicidade e Propaganda e mestre em Ciências da Comunicação. Falou sobre o novo desafio que vai enfrentar e a prioridade que pretende se dar ao apoio a micro e pequenos empresários locais. Nós estamos numa situação de vulnerabilidade social muito grande, onde os que mais sentiram o baque da pandemia foram os pequenos e micro empresários. E nós precisamos dar esse suporte para eles de alguma forma para retomar essa economia de base, fortalecer a economia como um todo. Marinês Boff e Gerhardt, atual vereadora, assumirá a Secretaria da Mulher a ser criada com desafios de criar uma estrutura de apoio às políticas de inclusão social da mulher, principalmente as mais vulneráveis. Nós precisamos de um ambiente físico. O ambiente físico tem que ser um ambiente acolhedor para que essa mulher também venha até nós. E daí a gente pensa em ser uma casa, um ambiente onde essa mulher se sinta segura para vir, porque às vezes ela não relata na delegacia a violência, ela vai relatar para uma outra mulher num ambiente físico, onde ela se sinta segura, tranquila, sem holofotes, sem alguém perguntando se doeu, se bateram bastante. Então vai ser também um centro de acolhimento. A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico será ocupada pelo engenheiro elétrico Gilles Balbinotti, com doutorado e mestrado em engenharia de produção. Disse que pretende realizar um trabalho onde as pessoas estejam em primeiro lugar, com a tecnologia sendo utilizada para dar qualidade de vida às pessoas. Na minha fala, sempre tu vai escutar dessa forma, trabalhar prioritariamente o que eu chamo de sociedade 5.0. Porque a gente ouve muito a tecnologia 4.0, a indústria 4.0. Sim, ela é importante, mas ela é meio, ela é o pilar da casa. O telhado da casa, que são os propósitos, são as pessoas. E da mesma forma, a base dessa casa também são as pessoas, a tecnologia também. Mas o foco, a atividade e fim são as pessoas através da satisfação delas, do bem-estar delas.